O que Mauro Cid disse à Polícia Federal em depoimento ainda é um mistério. Nós sabemos que ele respondeu todas as perguntas, mas o que ele disse nós ainda não sabemos. Tem uma informação que ele responsabilizou Bolsonaro pela ordem de ir até Guarulhos, mas é uma informação imprecisa. O que nós sabemos mesmo é que Bolsonaro e sua defesa estão apavorados com essa falta de informação. Por que não vazou nada do depoimento? Porque foi muito bem blindado ou porque algo pesado foi dito pelo Mauro Cid? O que nós sabemos também é que Bolsonaro tem reclamado de Mauro Cid nos bastidores. Bolsonaro acredita que Mauro Cid agiu sozinho e, portanto, deveria arcar com todas as consequências somente ele. E quanto mais tempo passa, mais perto o Cid fica da delação. Por que nenhuma informação foi vazada? É uma proteção ou coisa pesada foi dita? Você tem gostado de ver Bolsonaro desesperado? Cid vai delatar Bolsonaro? Essa é a forma dele de escapar? Deixe o seu like se você quer que o Cid delate o Bolsonaro e se inscreva no canal. Mas, de fato, pessoal, essa falta de informação sobre o depoimento do Mauro Cid tem chamado a atenção. Nós tivemos a informação que ele respondeu tudo, mas o que foi que Mauro Cid disse? Nós não sabemos. Não houve um vazamento sequer. E das outras vezes que nós tivemos depoimentos do Mauro Cid e do próprio Bolsonaro, tudo foi vazado. Tudo bem que o último depoimento sobre a falsificação das joias, ou falsificação dos dados cadastrais, ele não respondeu nada. Então era uma informação muito mais fácil de ser apurada. Mas o primeiro depoimento dele nas joias, nós tivemos informação. Os depoimentos do Bolsonaro, nós também tivemos informação. O depoimento da Gabriela Cid, a esposa dele, também foi vazado. O próprio Bolsonaro reclamou em entrevista patética à revista Veja na semana passada, que eu já até comentei em link aqui no card, dos vazamentos das oitivas que ele fez. Mas agora, nada. Nada foi vazado, nenhuma informação. É muito estranho. Pode ser que o Bolsonaro, pelo fato de ter prestado depoimento, o Mauro Cid, pelo fato de ter prestado depoimento por videoconferência, a quantidade de pessoas envolvidas e a possibilidade de vazamento sejam menores. Sim. Mas também tem a possibilidade de que o Mauro Cid falou algo pesado contra Bolsonaro. Porque você sabe que o Cid não está somente envolvido nesse caso das joias. Ele é o pivô de várias coisas. Ele é o fio que está segurando o Bolsonaro. Porque se o Cid culpar o Bolsonaro por um ato, há um efeito cascata que vai derrubar completamente o ex-presidente. Esse depoimento, ele foi prestado em videoconferência, diferentemente dos outros, né? Porque o Cid já estava preso, porque esse foi em videoconferência e os outros não. Foi em videoconferência porque essa é uma ação movida em São Paulo. E não em Brasília. Então ele teria que se deslocar, então ficaria complicado porque ele está preso, então vai ser por videoconferência. Para ele não ter que sair de Brasília. Nós sabemos que, diferentemente do último depoimento que foi de um caso diferente, o último depoimento que ele prestou e ficou em silêncio, foi sobre a falsificação do SUS. Esse é o caso das joias. E ele falou tudo. A última vez que o Cid tinha prestado depoimento sobre o caso das joias, ele também havia falado tudo. A defesa do Mauro Cid mudou de um depoimento para o outro. No caso das joias. O primeiro caso das joias, ele prestou depoimento e era um advogado ligado à família Bolsonaro. Depois ele foi preso e mudou o advogado para o advogado que é especialista em delação premiada e tem desesperado a defesa Bolsonaro. E ele mudou esse advogado e falou tudo. O que ele falou, como eu disse, nós não sabemos. Nós temos apenas uma informação que eu quero passar aqui para vocês, para não falar que nós fizemos a cobertura, que é uma informação que, ao meu ver, é uma informação imprecisa. O site Poder 360 afirmou que Cid teria confirmado, nesse depoimento de ontem, que ele viajou até Brasília, perdão, até São Paulo, até Alfândia, em Guarulhos, para ver se ele poderia liberar as joias, segundo uma ordem do Bolsonaro. Ele foi informado pelo Bolsonaro em dezembro de 2022 e por isso teria se deslocado até Brasília. O Poder 360 acreditou essa notícia ou essa informação ao G1, que é o site do Grupo Globo. Ao verificar essa fonte do G1, não há absolutamente nenhuma informação sobre isso. O G1 cita que o Maurício Cid apontou o Bolsonaro como mandante da ordem no primeiro depoimento e não no segundo depoimento, conforme o Poder 360 divulgou a informação. Por isso que eu vejo que há uma informação imprecisa por parte do Poder 360. Mas é a informação que nós temos no momento mais próxima de algo que saiu do depoimento do Maurício Cid. Mais uma vez, eu acho que essa foi uma informação imprecisa. Porém, o Poder 360 trouxe uma informação que essa é bem mais precisa, que é com relação à tensão do Bolsonaro. O Bolsonaro está muito tenso com esse não vazamento do depoimento do Cid. Por que não foi vazado? Isso a gente não sabe. E por que essa é uma informação mais precisa? Porque ela é corroborada com outros comportamentos do Bolsonaro que foram divulgados por outros veículos de imprensa. O Bolsonaro, ele tem achado estranho. Por quê? E a defesa dele também. Por que nada foi vazado? Sempre é vazado. Por que esse depoimento em específico não teve o vazamento? As defesas do Maurício Cid e do Bolsonaro, elas estão afastadas. Eu não vou dizer que elas estão em conflito, mas elas estão afastadas. O Robson Bonin, colunista da Veja, ele veio para nós, trouxe essa informação para nós. A defesa do Bolsonaro, ela não consegue dialogar com a defesa do Maurício Cid. Nós temos também uma outra informação anterior, que quando a defesa do Bolsonaro tentou entrar em contato com a defesa do Cid, a defesa do Cid falou assim, eu estou aqui para defender os interesses do meu cliente e somente isso. Há esse afastamento e até mesmo correligionários do Bolsonaro têm feito críticas ao advogado do Maurício Cid, que é especialista em delação premiada, dizendo que ele não teria estrutura para aguentar um caso como esse. Se ele tem estrutura ou não, a defesa do Bolsonaro está tensa e ele está irritado. O colunista do Globo, Bela Megali, trouxe uma informação muito quente de bastidores para nós. Porque em público, o Bolsonaro faz afagos ao Maurício Cid. Fala que é um filho, fala que pedia a Deus para que ele não tivesse cometido nada errado, não tivesse errado, que é uma frase ambígua. O que significa isso? O que não seria nada errado? Ele ter delatado o Bolsonaro ou ele não ter falsificado os dados? A gente não sabe. Mas nos bastidores, a situação é bem diferente. Bolsonaro tem falado em tom de irritação, que Maurício Cid fez tudo sozinho, que ele e o Bolsonaro não fez absolutamente nada e, portanto, ele, Maurício Cid, deveria arcar com todos os problemas sozinho, alegando uma proatividade maior, né? Uma proatividade, assim, que o Google iria adorar nos processos de trainee, que eles adoram pessoas proativas. E esse discurso tem sido discurso também repetido pelos auxiliares do Bolsonaro. Ou seja, ele quer que o Cid assuma toda a responsabilidade. O que, obviamente, o Cid dificilmente vai fazer, porque ele já teve a possibilidade de fazer isso no depoimento que ele ficou em silêncio. E ele não o fez. No PL, a Bela Megalha informa que há uma sensação, a percepção que o Bolsonaro vai abandonar o Mauro Cid. Porque a reação de irritação dele foi a mesma que ele teve quando o Anderson Torres foi preso. Foi a mesma coisa. E isso já é histórico do Bolsonaro abandonar os seus aliados. Bolsonaro abandonou o Daniel Silveira, ninguém mais fala do Daniel Silveira. Ah, o Bolsonaro protegeu o Silveira aquela vez. Ele protegeu o Daniel Silveira porque ele tava com medo que o Carluxo fosse preso. O Roberto Jefferson também foi abandonado. O Torres foi abandonado. Só depois de muito tempo que o Eduardo Bolsonaro falou a respeito do Anderson Torres e o Cid tá sofrendo o mesmo processo de abandono. O Cid sabe que ele vai ser abandonado. Ele não é bobo. Ele não é bobo. Tanto que o próprio pai do Mauro Cid já fez chegar até Bolsonaro e seus aliados mais próximos que ele não vai aceitar o abandono do filho. O pai do Mauro Cid, que foi general também, ele foi aquele que articulou a troca do advogado de defesa do Cid. Acreditando que o advogado inicial, bem mais próximo à família Bolsonaro, tava mais preocupado em defender o Bolsonaro do que defender o Cid. Porque a família do Mauro Cid tá envolvida em outros problemas com o Bolsonaro. O irmão dele já foi até ouvido pela Polícia Federal no inquérito sobre as milícias digitais. A família Cid tem um certo patrimônio nos Estados Unidos. Uma situação estranha que pode acabar indo tudo pro vinagre por conta desse depoimento do Mauro Cid e dessa investigação. Já expliquei todos os detalhes das mansões do Mauro Cid e também os patrimônios lá nos Estados Unidos. Link aqui no card para você acompanhar toda essa situação. O depoimento do Bolsonaro foi ruim para o Mauro Cid. Dando mais um indício de abandono. Porque ele falou que o Mauro Cid fez tudo. Sozinho e ele, o Bolsonaro, não sabia de nada. O que nós estamos vendo, pessoal, é aquilo que já falamos em alguns vídeos na semana passada. Bolsonaro e Mauro Cid, eles estão caminhando para o enfrentamento. Não vai dar para os dois saírem 100% da situação. O Mauro Cid, ele cometeu os delitos, todo mundo sabe. Ele foi o operacionalizador do delito. Resta saber quem foi o mandante. Se o Mauro Cid assumir toda a responsabilidade disso, a pena dele vai ser muito pesada. Ele pode jogar a responsabilidade do Bolsonaro para atenuar a própria situação dele. Ele sabe que seria abandonado, na verdade ele já foi abandonado, porque ele acompanhou o Bolsonaro ao longo desses últimos anos, então ele sabe como que é o modo desoperante de Bolsonaro com os aliados. Cid tem jogado bem, como nós estamos falando até o momento. O não vazamento desse depoimento também mostra que ele sabe jogar. Porque até quando o Cid fala, ele fica em silêncio. Porque Cid não falou nada no outro depoimento, então o que significa alguma coisa? E agora Cid falou, mas ninguém sabe o que ele falou. E ele nem precisa falar, porque o celular fala por ele. E prejudica Bolsonaro expondo elementos do governo. Cid é o pivô de várias coisas. Ele pode derrubar Bolsonaro várias vezes, ele pode derrubar Michele também, ele pode derrubar todo mundo do governo. Mas ele precisa de garantias para ter o silêncio. E até o momento, enquanto eu arrumo meu cabelinho, ele está sabendo jogar. E Bolsonaro deve estar batendo dentadura.